Detox Produções, o número 1 da NETE Vai sobrinha, vai sobrinha Vai sobrinha, vai sobrinha Vai sobrinha vai sobrinha vai Rebolabundinha mata o papai Rebolabundinha mata o papai Rebolabundinha mata o papai O S tem-me na casa Vai sobrinha, vai sobrinha Vai sobrinha vai Com essas reboladas que me deixa fly Hoje a noite é nosso e o DJ é dóso Então prepare os grades porque hoje a casa cai Pela si, eu faço coquetel O Chile é na placa, não quero no hotel Tô sempre contigo tipo amor e céu Baby toma like que isso tudo é teu Tudo sobrinha é boa, tá sempre no ponto Como os niggas eu tô sempre pronto Meu soneto já tá todo tonto No dia seguinte tudo vira um conto que eu não conto A valores tem pro fim do mês Tô tão caro da cabeça os pés Sua ideia tá elevada, eu sei que fez A baby é boa no mangá de 10 Vai sobrinha, mexe o corpo Mexe que o clima ficou perigoso Larga esse bolo e pausa com esse moço O louco da regra é claro, todo grosso Vai sobrinha, vem pro panda da banda Vem sobrinha, vem pausar com a matanga Xê novinha, tu bem sabes quem manda West team, os rock stars de Luanda E a sobrinha já não muda Quem tá na moda, capota nas miúdas Não fala mundo, mexe essa tua bunda Só lança mobega, pergunta a madruga Se não sabes da baby, pra eu não fala Pra tá no meu peito, toca a cara Vem sobrinha, encosta, que rebola Entra cá na selva e faz sanzar Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Rebola a bundinha, mata o papai 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 Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Rebola a bundinha, mata o papai 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 West team na casa Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Elas sabem quem é o tio delas, não vacilo não mando porque eu sou delas Tá bom sobrinha vai, mexe a bundinha frente do papai Faça um passinho bem perto de mim, com essas tuas pernas que só me distrai Senta no banco de trás, não pula, não me complica, vou te dar basula Muta no manhã, rebora pra todos, pausa com o outro, mas dá mais no chulo Os voto pôr na lenha, quem te mandou está na meia Tá só me ver com o botão, mas, as amigas da minha madrinha E o chante tá cheio de banga, e eu se venho pegar, dá-me basa Vai novinha, vai sobrinha, porque eu sou um bom moço Baixo o quadro é tudo lento, faz assim, gostoso Tô maluco, tá em maluca, hoje o clapelo nosso Só que eu tô do branco, tive que ser ano novo Tá uma bonita que fica frustrada, controla esse tio, tá competrada Corremos por gosto, a gente não se cansa, foi eu e não, só queremos uma cansa Mas a sobrinha não pode faltar, tá toda uma lenda, só quer me enroçar Me sinto nas nuvens, não dá pra parar, nesse big bar, hoje vamos afogar Diz na tua amiga, vai passar comigo, depois de terceiro, vou de podcast O play é de verdade, não pede namoro, aqui é pra porra de madruga que faz cor Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Rebola a bundinha, mata o papai Rebola a bundinha, mata o papai Rebola a bundinha, mata o papai Vai sobrinha, vai sobrinha, vai Rebola a bundinha, mata o papai Rebola a bundinha, mata o papai West team na casa Vado Madruga yo-yo Bata E já voltei, vai Vem Vai